Infelizmente a geada é o que castiga, o frio realmente traz uma, para alguns uma situação desconfortável, para outros é uma situação aí para, muitos gostam do frio também, mas sim, a geada ela queima aquela plantação que está ali, então assim, as plantas sofrem, quem está com lavoura ainda, colhendo, ou aqueles que plantam alface, couve, aquelas hortaliças, temos sim o risco de, e essa possibilidade de geada nessa madrugada, de segunda para terça, e mais na parte sudoeste do estado, aí sim, queima as folhas e realmente a pessoa tem um prejuízo que perde praticamente tudo. Agora, tem alguma região onde as coisas vão ser mais tranquilas, ou no estado inteiro a gente vai sentir esse friozinho? Não, esse friozinho, né, é uma massa de ar polar que está introduzindo esse ar frio sobre a região central aqui do Brasil, mas para nós aqui é a parte centro-sul do estado de Goiás, onde as temperaturas entram em declínio. Hoje, por exemplo, nós tivemos aqui em Goiânia 13 graus, só que as temperaturas máximas elas não sobem, né, aqui fora está até um ventinho bom aqui, bem tranquilo. E agora na região sudoeste nós tivemos 8,7 em Rio Verde, 9,8 em Jataí, e realmente aí temperaturas bem baixas. Inclusive a gente está vendo aí, né, realmente durante a noite a temperatura cai um pouco, e na madrugada continua também, parte da manhã. Agora, quem tem que tomar mais cuidado, que tipo de ramo de agronegócio aí que tem que ficar mais atento a esse período, André? Assim, para todos os produtores tem que ficar atento, Luares, para quem mexe com hortifruti, né, que essa é uma grande maioria, tem muitas pessoas que são os pequenos, aí então ele tem aquela lavoura, aquela alface, essas folhagens, e nesse tempo não tem para onde correr muito, não tem como fazer muita coisa, por conta que o frio chega, né, a gente fala, até a Juliana brinca com isso, né, a indústria é a céu aberto, infelizmente ela fica muito suscetível a essa situação. Aí, infelizmente, depois vai pesar no nosso bolso, porque acaba que o produto fica comprometido no mercado, as frutas, né, as frutas mais tropicais também sentem muito, a banana, então essas frutas, a manga, ela sente muito nesse período, então realmente compromete muito, e o hortifruti. E agora, quem está com lavoura, uma lavoura maior, também a geada compromete muito o desenvolvimento dessa planta, porque se forma aquela camada de, bem, no nosso caso, com menos espessura, mas sem aquela camada de gelo, e queima, né, quem está com lavoura de milho, já foi prejudicado por conta da falta de chuva. E com a geada agora, infelizmente, fica mais prejudicada ainda. Então, ou seja, para a gente encerrar nossa conversa aqui, pode continuar levando agasalho no carro, pode continuar com o edredom de fora do armário? Sim, Aloares, por enquanto, sim. A partir de quarta-feira, quarta para quinta-feira, essas temperaturas já, essa massa de ar polar já perde intensidade, amanhã vai ser um dia mais intenso dela, mas aí, a partir da quarta para quinta, já começa a perder intensidade, apesar que as manhãs ficarão com temperaturas mais amenas, mas ao longo do dia sobe, e lembrando outra situação, Aloares, agora a umidade relativa do ar deu uma melhorada, pouca, mas melhorou a mínima. Mas após essa massa de ar polar já se enfraquecer e ficar, a gente voltar para uma certa normalidade, aí sim, a umidade relativa do ar cai bastante, fica abaixo de 20%, que é um estado de alerta. E fica muito ruim para respirar, a boca fica seca e todos aqueles problemas aí que há de vinda da umidade relativa baixa.